Se você tá procurando jogos digitais de Xbox One com confiança, sem risco de banimento, então é só visitar a CXB Games, tá, galera? A loja tem preços incríveis, além de venda garantida. Corre lá no link da descrição pra você ficar por dentro de tudo. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. Como é que cês tão, galera? Eu espero que 100%, tá? E é o seguinte, pessoal. A gente soube que recentemente a Microsoft comprou o gigante Bethesda, né, pelo valor ali de 7 bilhões de dólares, tá? E uma coisa que você talvez não saiba é que a Bethesda é interligada a uma cacetada de estúdios incríveis, tá? Como as NMAX, Arkane Studios e vários outros. Beleza. Porém, uma coisa que a gente deve ressaltar, pessoal, é que a Bethesda vai ser oficialmente exclusiva da Microsoft somente a partir de 2021, tá? Afinal, a Bethesda tem contratos abertos ali com outras plataformas ainda e, em específico, o PlayStation 5. Onde, por sinal, a gente vai ver ali, né, Deathloop e Ghost War Tokyo saindo primeiro no console da Sony. Claro, isso vai mudar a partir do ano que vem, como eu tô falando, tá? Mas a dúvida que vocês mais perguntam, inclusive até eu tenho essa dúvida, né, mano? Será que os jogos da Bethesda vão sair no PlayStation 5 depois disso? Bom, galera, há uns dias atrás o Phil Spencer deixou bem claro que isso não iria acontecer, tá? Ou melhor dizendo aí que os jogos seriam caso a caso. Ou seja, que eles iriam ali analisar um respectivo jogo ainda, né, pra ver se ele realmente chegaria em outras plataformas, principalmente no PlayStation 5. Pra ser justo, a empresa de Redmond realmente ainda não sabe se isso vai mesmo acontecer, tá? Até porque muitas entrevistas estão meio que entrando em conflito nas suas informações. Só pra se ter uma ideia, tudo que o Phil Spencer tinha falado recentemente leva a crer, né, que os jogos como Starfield e The Elder Scrolls 6 jamais chegariam no PlayStation 5. Porém, em uma entrevista do dia 12 de novembro, Tim Stewart, o diretor principal da marca Xbox, mudou essa ideia, dizendo que não tem intenções de impedir que tudo que a Bethesda faz chegue em outros consoles. Ele ainda, mano, acrescentou dizendo que o que vai acontecer é que os jogos vão ser melhores no ecossistema Xbox, tá? Ou que, claro, coloca o PlayStation 5 ali em uma certa desvantagem, além do Google Stadia e outras plataformas. Mas ele diz que o pensamento deles não é tão ruim a ponto de não levar os jogos pro PlayStation 5. Ele então finalizou dizendo Eu não tô anunciando a extração de conteúdo das plataformas de uma forma ou de outra, mas eu suspeito que você vai continuar vendo a gente mudar de direção a uma primeira ou melhor abordagem nas nossas plataformas. Ou seja, galera, ele tá dizendo aqui que a intenção não é rotular os jogos da Bethesda no Xbox. O que certamente vai acontecer é que você vai jogar The Elder Scrolls VI primeiro no Xbox, depois então eles vão lançar ele pra outras plataformas, tá? Digamos aqui que uma exclusividade temporária, tá ligado? Além disso, ele tá dizendo aqui que os consoles do Xbox, na plataforma Xbox, vai rodar os jogos bem melhores do que em outras plataformas. Sinceramente, mano, as informações da Microsoft andam meio ali conflitantes, tá ligado? Sobre isso. E certamente a gente vai ter alguma coisa mais concreta. Até que a empresa faça algum anúncio oficial ali, né, pra complementar isso. Porque por enquanto, Deathloop e Ghost War Tokyo, eles vão chegar primeiro no PS5, depois no Xbox por motivos de contrato, como eu falei, tá? A minha opinião sobre isso aqui, velho, é o seguinte. Eu sempre defendi exclusividade em uma plataforma, tá, galera? Porque é isso que fortalece ela. Mesmo que seja algo temporário, não tem problema, mano. Eu torço muito pra que a Microsoft mantenha os jogos da Bethesda como exclusivos pra marca ganhar espaço, né, e mais poder no mercado. Ah, Spirla, mas aí você não tá pensando no público, mano. Que negócio que é isso? Não, galera, não é isso. É o seguinte, o que a gente precisa entender, mano, é que cada plataforma tem algo diferente pra oferecer. Cabe a nós escolher o melhor caminho, tá ligado? E é isso que faz com que as empresas ali tenham um desafio maior na hora de produzir um exclusivo caprichado. Mas até esse recado dado, os jogos da Bethesda vão continuar saindo pra outras plataformas, levando a crer que serão exclusivos temporários, né, e até melhores na força verde dos games. Mas e aí, o que vocês acham sobre essa ideia? Vocês acham que foi uma boa ideia? Vocês acham que o diretor do Xbox fez aí coisas que não deveriam ser feitas? Deixa aí nos comentários, se puder, e já solta o likezão, tá? Se inscreve também se você ainda não é inscrito, caso você gostou do canal também. E tamo junto, valeu, falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho